O Predador Brasileiro Condenado por Crimes Sexuais contra Homens na Inglaterra Luís da Silva Neto, de 36 anos, pode ter feito outras vítimas. Acredita a polícia, dois homens acordaram nulos na casa dos condenados, sem saber o que havia acontecido, segundo a Justiça. Luís da Silva Neto, de 36 anos, pode ter feito outras vítimas, diz polícia. Um brasileiro que drogou dois homens para praticar atos sexuais foi condenado a 22 anos de prisão no Reino Unido. Luís da Silva Neto, de 36 anos, cometeu o primeiro crime em novembro de 2021 e o segundo no mês seguinte em uma casa de Oxfordshire, no sudeste da Inglaterra. Ambas as vítimas acordaram nulos no local e sem saber o que havia acontecido. Segundo a Justiça inglesa, uma delas declarou que, apesar de traumatizada, estava feliz de ajudar a proteger outras pessoas desse monstro. A polícia informou considerar a hipótese de que Silva Neto possa ter cometido mais crimes e fez um apelo para que possíveis vítimas procurem as autoridades. O inspetor James Rolden Wright disse que Silva Neto era um criminoso sexual descarado. A nacionalidade de Silva Neto foi confirmada pela polícia de Chimes Valley, que investigou o caso da BBC News Brasil. Estamos mantendo a mente aberta quanto à possibilidade de Silva Neto ter cometido outros crimes, informou a polícia. É em EMAIU, a BBC News Brasil. Por causa das investigações, não podemos, nesse momento, confirmar se outras vítimas se apresentaram. Durante o julgamento, a promotoria disse que Silva Neto misturou as bebidas de duas vítimas com drogas, como o GHB, também chamado de ectase líquido, GHL ou outra substância melhor promotor, Matem-Worst, a descreveu como um afrodisíaco que pode ter efeitos eufóricos e alucinógenos. Ambos são encolores e nodórios e se dissolvem em líquido, difícil de detectar. As drogas são absorvidas pelo organismo de forma rápida. A polícia Silva Neto disse que todo o contato sexual que teve com os dois homens foi disconsessual, tese remativa pela promotoria. Silva Neto atacou deliberadamente homens heterossexuais, pois ele acreditava ser menos prováveis que eles denunciariam os crimes à polícia. Mas ele estava errado, disse Holden Wright. As duas vítimas demonstraram imensa coragem e é por causa delas que Silva Neto foi condenado e preso. Uma das vítimas de Silva Neto disse à BBC que ataque foi a pior experiência que já sobrevivi ou vivi. O que aconteceu? A primeira vítima era que bebeu álcool oferecido por Silva Neto, quando ele foi fazer um serviço na casa dele, mas começou a se sentir repetidamente cansado, segundo o tribunal. Ele adormeceu completamente vestido, mas acordou e descobriu que estava nu e seu corpo não funcionava, como se estivesse paralisado depois de ser agredido sexualmente. Na manhã seguinte, sentiu como se estivesse quebrado em duas partes, mas na hora que ia embora, viu? Uma seringa vazia estava convencendo de que tinha sido drogado. Silva Neto foi considerado culpado por um júri por administrar uma substância para entropelar seu homem, como objetivo de ter relações sexuais com ele e tê-lo feito se envolver com atividades sexuais sem o seu consentimento. Silva Neto drogou os homens em eventos separados em uma chalé em Midele Barton. Aflito e triste, a segunda vítima estava em uma famosa boate em um bairro nobre de Londres, com amigos e havia casado havia poucas semanas quando Silva Neto o levou para Oxfordshire em um carro alugado. O homem disse que estava de bêbado, tentando voltar para casa quando o brasileiro ofereceu ajuda. Após ser drogado, o homem foi estuprado pelo brasileiro. Ele é acordado nu em uma casa estranha no dia seguinte, sem ideia do que havia acontecido, antes de voltar para casa em Londres, confuso, gustiante e triste. O jovem havia sido dado como desaparecido e não conseguia explicar as horas entre sair do bar e acordar da cama. A justiça vítima disse que estava feliz por ter ajudado a quebrar a corrente e proteger os outros desse monstro. O juiz Michel Rugedion descreveu Silva Neto como um predador sexual e disse que o homem ficou completamente traumatizado. Por esse clima, Silva Neto foi considerado culpado por estupro, administrar uma substância para entuprar seu homem com o objetivo de ter relações sexuais com ele e por ter o feito se envolver em atividades sexuais sem seu concedimento. Na Inglaterra, no País de Gales, a definição legal de estupro é quando alguém penetra intencionalmente, vagina, angulos ou boca, de outra pessoa, com sua coisa aí, sem concedimento da outra pessoa. Homem muito perigoso. A justiça, a primeira vítima, disse Minha vida mudou para sempre e para nunca mais ser a mesma. Ela acrescentou Eu vivo com isso sozinho todos os dias. Segundo disse que sofria de ansiedade grave, ele afirmou que é muito difícil lembrar de coisas horríveis que esse homem fez comigo. O juiz determinou que Silva Neto culpa pelo menos dois terços de sua pena. O inspetor James Holden Wright, da polícia de Thames Valley, responsável pelo caso, escreveu o brasileiro como um homem muito perigoso, que usou do modo operante muito hábil, e as ruas agora são um lugar muito mais seguro com ele atrás das grácias. Com o reportagem de Luiz Barrucho, da BBC News Brasil, em Londres. O assistente foi originalmente publicado em bbc.com.br Aqui tem a URL.